Você acordar às 6 da manhã, eu estarei batendo na sua porta com um folhetinho falando Gostaria de ouvir a mensagem de Baldur's Gate 3 Esse jogo é incrível, eu estou bem animado por Baldur's Gate 3 Eu joguei o acesso antecipado e cada vez eu vejo mais o carinho que esse jogo é A atenção a detalhes e grandiosidade que é Baldur's Gate 3 Eu já trouxe um vídeo comentando porque eu acho que esse jogo vai ser um dos melhores do ano Talvez seja um dos melhores RPGs da década aí E eu quero comentar um pouquinho mais do que faz Baldur's Gate ser incrível Alguns detalhes, curiosidades para você saber sobre o jogo Caso você não o conheça tão bem ou esteja ali mais ou menos Será que eu dou o benefício da dúvida? Pois é, vamos falar disso aqui Afinal de contas, Baldur's Gate teve sua data adiantada Ele ia lançar em setembro Ele adiantou muito também para não competir com Starfield Que é um outro RPG com bastante coisa para fazer E assim dá tempo da galera jogar os dois títulos O que foi bem inteligente na minha humilde opinião E eu espero que seja um bom jogo Afinal os caras estão até adiantando o negócio Quer dizer que eles estão com um pouco de confiança no produto final Antes de a gente começar eu quero agradecer ao nosso querido lá do canal Pito de Paya Games Que nos auxiliou em alguns tópicos aqui deste vídeo O cara tem um canal bem focado em Baldur's Gate E sabe muito, manja muito do jogo Então vai a dica, eu vou deixar o link na descrição E vambora para o vídeo Bem, vocês já viram o nome do jogo Que o jogo se chama Baldur's Gate 3 O que indica que é o terceiro jogo ali da franquia Baldur's Gate Que é uma franquia bem antiga desenvolvida pela Bayer Que não está mais com a Bayer, né? Agora está com a Laren Studios Embora se você jogou os títulos anteriores Você vai ter uma imersão um pouco maior na história Você não precisa ter jogado esses títulos Para você de fato entender e curtir o game, tá? Eu, por exemplo, joguei muito pouco Baldur's Gate Não manjo nada, não lembro nada da história desse jogo E é perfeitamente jogável sem nenhum tipo de problema Até porque se passaram mais de 100 anos dos acontecimentos de Baldur's Gate 2 até aqui Então, né? Já passou um tempinho aí, né? Então é de boa, dá pra curtir O jogo possui muito conteúdo, né? Assim, ele é um RPG focado nisso Escolhas, diálogos, etc E são tipo mais de 174 horas de cinematics dentro do jogo Mais de 2 milhões de linhas de diálogos dentro do game Melhor de tudo, tudo traduzido em português do Brasil Mas não está dublado, mas está traduzido E a dublagem em inglês é muito boa, na minha opinião São três vezes mais palavras que a obra do Senhor dos Anéis Pra vocês terem noção Claro que vocês não vão ler tudo que está no jogo Porque é muita coisa Depende de classe, depende de situação Depende de escolhas, né? E vai depender muito de como você joga, né? E dos fatores ali de vezes que você vai repetir o game de formas diferentes Liberdade Liberdade é o, tipo, o cerne desse jogo É algo muito, assim, importante deste game Porque você tem liberdade múltiplas De você se virar no jogo É incrível Por exemplo, se você quiser Tem um acampamento de goblins que você encontra Você pode simplesmente, né? Convencer no diálogo Que os goblins daquele acampamento não vão te atacar Você pode simplesmente partir pra ignorância E você lutar com todos os goblins daquele acampamento Ou você pode simplesmente ir lá Envenenar a bebida dos cara E simplesmente quase acabar com todos os goblins que estão ali E você apenas lutar com o restinho enfraquecido deles É uma opção, tipo, de uma parte ali da quest, por exemplo Um exemplo apenas, tá? Você pode, se você quiser, por exemplo Mandar de rastra pra cima Todos os NPCs do game Você pode fazer isso Você viu um cara aí, não gostou dele? Passa a lambida Maravilhoso Você pode, por exemplo Derrotar alguns inimigos Simplesmente empurrando eles Tem um boss, inclusive Que dá meio que pra você empurrar ela O problema é que dependendo de onde eles caem Você não pega o item, né? Mas tem uma boss ali Que você consegue empurrar ela Simplesmente de um precipício E acaba com a luta Com um empurrão Ou você pode empurrar inimigos De partes mais altas Eles tomam muito dano de queda Tipo, só empurrando inimigos Você consegue vencer alguns combates É muito satisfatório Você pode, por exemplo Comprar coisas ali dos vendedores E depois ir no stealth E simplesmente pegar o seu dinheiro de volta Pra quem jogou Divinity 2 Inclusive Ele é bem mais livre Em questão a você fazer isso No Divinity você Era um pouco mais limitado, né? E aqui não Você consegue fazer de uma forma bem mais livre Então você pode Simplesmente você leva a vantagem Assim quase em tudo Você não tem muita limitação, né? É bem livre de você fazer isso com os vendedores Você pode, por exemplo Se disfarçar de uma raça O jogo possui várias raças Que eu vou falar mais pra frente Mas as raças, por exemplo Elas dão respostas diferentes Então tem casos, por exemplo Que uma raça vai te ajudar Você ser da mesma raça Às vezes que o cara ali Vai desbloquear uma opção de diálogo Você vai conseguir resolver algumas coisas De uma forma bem mais fácil Outras, né? A raça pode ser odiada por aquela pessoa E você, às vezes, não terminar A discussão da melhor forma Mas, entretanto, o jogo possui uma magia Que você pode se disfarçar E você pode escolher Se você quer se disfarçar de homem, mulher E a raça que você quer fazer isso Um exemplo bem básico, por exemplo É uma quest que você encontra Uma casa pegando fogo E esta vila tinha sido atacado Por uma das raças do jogo Que é os Drowls E se você perguntar o que aconteceu A personagem vai falar ali Que os Drowls, né? Atacaram a vila Mas se você se disfarçar de Drow Se você não for Drow, por exemplo Ela vai falar Ah, a culpa foi de vocês Vocês fizeram isso E ajuda a gente aqui Então, assim Isso é só uma opção Porque você tem situações Que você resolve sendo raça diferente Então você pode usar essa magia E simplesmente o jogo vai se comportar Como se você fosse daquela raça É maravilhoso Isso sem contar magias de feitiços E outras coisas que você pode utilizar Pra você conseguir resolver coisas na lábia Enfeitiçando as pessoas É assim É muita opção E formas diferentes de você resolver E é isso, Baldur's Gate Isso pra mim é a coisa mais legal dele É a liberdade São tipo um dos objetivos do Atom É você chegar na parte underground do jogo Cara, são N formas de você chegar Muito jeito diferente de você chegar É maravilhoso Você resolver as coisas de diversas formas E, às vezes, você conseguir até meio que quebrar o jogo Por causa dessa liberdade As coisas que poderiam ser difíceis Ficou tão fácil Que você consegue meio que dar uma quebrada nele Por causa da liberdade É algo extremamente satisfatório Antes de Baldur's Gate E eu acho que é o grande ponto Pra mim desse jogo E bem Com todas essas questões De você resolver de formas diferentes Você passar de formas diferentes Classes, raças e etc Claro que você também tem um fator replay Absurdo pra esse jogo Até porque Você não vai fazer todas as opções Quando você jogar Ali o jogo Principalmente a primeira vez Você vai descobrir coisas e formas novas Às vezes você seguir uma rota Eu seguir uma rota Por exemplo Mais pra oeste E resolver as paradas ali Mas, né Sei lá Vou jogar uma nova gameplay ali Vou seguir a leste aqui E vou descobrir uma nova forma De chegar no meu objetivo Com uma outra classe Com uma outra forma E você descobre muita coisa nova Então é um jogo que tem um fator replay gigantérrimo Que adiciona, tipo Uma infinidade de tempo Você vai jogar esse jogo por muitos meses Se você gostar Desse tipo de jogo Sabe Com essa liberdade toda Eu preciso dizer Que o jogo Ele é baseado ali No D&D Quinta edição, né Ele é muito próximo ao D&D É o jogo mais próximo ao D&D Que a gente tem assim E, né Nesta Neste escopo Neste tamanho de jogo Entretanto, né Se você nunca jogou D&D Ele é bem amigável Bem tranquilo Você tem alguns momentos ali Tipo, pra você escolher Persuadir e tal Que você rola dado E tem algumas paradas Que afetam dado Mas não é nada assim De outro mundo Eu, por exemplo, guys Eu joguei, sei lá Nunca joguei D&D Pra falar a real Eu joguei, tipo Já uns RPG de mesa Que nem seguia a regra de nada E tal É E eu não sei nada De D&D E, mano Tranquilinho esse jogo aqui Não tem nada assim Que você precisa ir Ai, eu preciso manjar e tal Não sei o que Você precisa entender um pouquinho Ali que tem os dados É isso, né Mas fora isso, cara É um jogo estranhamente amigável Pra quem joga D&D E você acostuma Muito rápido E se você não manja nada É perfeitamente jogável Uma coisa, né Que me deixa bem ali Animado com esse jogo Quem tá fazendo o jogo É a Larian Studios Que tem uma experiência Incrível com esse tipo de jogo Eles criaram, né O Divinity Original Sin 2 Que é um RPG incrível Já ganhou prêmio De RPG do ano, por exemplo É maravilhoso esse jogo E ele tem muito Dessa inspiração Do estilo Do Divinity Só que ele é bem mais livre Na minha opinião Ele é um pouco mais fácil Na minha opinião Eu acho o Divinity Bem dificinho Pra falar a real E ele é bem mais tranquilo Que o Divinity Talvez pela liberdade Que ele dá Então, tipo Ele é um Tudo que eles aprenderam Com o Divinity A mais aqui Assim, trazendo Mais coisa Mais conteúdo Mais opções, sabe E o Divinity É um jogo muito bom Então, isso traz um pouco De confiança Porque é algo Que a desenvolvedora Já está especialista Em fazer Então, tem muita chance Do jogo dar certo Conteúdos, né O jogo aí Vai possuir Mais de 600 feitiços Magias E, né Você vai ter Classes diferentes Então você vai ter Feitiços e coisas Relacionadas a isso E, assim 600 feitiços É uma gama absurda De coisas que se tem De chances Oportunidades Variedades É algo colossal Assim E são várias categorias De magia, né Tipo, magia de encantamento Conjuração Magia de evocação Magia de necromancia Cara, é muita coisa Assim, né São magias Que são magias Que dão dano Magia de utilidade Como eu falei, né Magia de você se transformar Em qualquer raça Ou de você enfeitiçar As pessoas Pra você conseguir Ganhar Às vezes Na persuasão Por exemplo Ou na intimidação Dependendo da magia Que você utiliza Cara, é uma série De coisas Magias elementais Com elementos diferentes Que também afetam Cenários, por exemplo Dependendo do elemento Então, assim É uma variedade Muito grande De magia E que dá Além do fator replay Que eu falei Dá uma gama De builds E testes Que você pode fazer Muito diferentes Você até Exploitar o jogo De formas Bem criativas Aí É muito massa Muito bacana Mesmo São seis anos Fazendo o jogo Seis anos Pensando nesses detalhes Aí Também a gente pode escolher As raças Do jogo São 11 raças E 31 subclasses Você pode escolher As classes Também Que são variadas E que dão Aquele fator replay Como eu falei São 12 classes E 46 subclasses E os personagens Da sua party Também tem classes Referenciadas A essas classes Eu não sei se tem Alguma classe Que seja exclusiva Mas Assim É relacionada A essas classes Assim Então Você óbvio Que vai querer Montar uma party Equilibrada E você tem Todas as opções Essas gamas De classes Aí Pra você Uma coisa Bem interessante Nesse game É que a gente Vai visitar A cidade de Baldur's Gate Que é um ponto Bem importante Do game E eles Fizeram algo Insano Com essa cidade Que ela ficou Bem maior Viva Algo Graças A evolução Tecnológica Cara A cidade É full Explorável Até telhado Você pode Explorar Na cidade Assim A cidade Tem casa Comércio Armazém Templo Tudo ali Você pode Entrar E descobrir Entrar Falar com o NPC Dentro de casa Tudo é aberto Tudo ali É aberto Ou você consegue De alguma forma Entrar É muito maneiro Isso E é uma cidade Bem viva Pelo que a gente vê Multidões Alguns ciclos De coisa acontecendo Histórias Cara Maravilhoso ali A cidade de Baldur's Gate É um ponto bem alto Pro game Juntando a isso Cada NPC Do game Ele possui Uma historiezinha Pra contar Mesmo que seja Uma história Simples Cada NPC É bem único Tem seu nome Tem a vida própria Então eles são Exclusivos Muitos NPCs Por exemplo Um divinista Também tinha Você pode Comercializar com eles Sei lá Se o cara tem um pão Você pode comprar um pão Se você quiser É uma liberdade Bem bacana Você não fica limitado Por exemplo A só vendedores Do jogo E tal E por último Em questão A early access Do game O jogo já está Para sair Entretanto Ele tem um early access Muita gente tem Aquela dúvida Se vale a pena Ou não Eu vou explicar Um pouquinho Do early access Aqui Basicamente O early access Compreende O ato 1 Do game Pode ser Que até tenha Mais conteúdos Como eles estão Lançando ainda Conteúdos Para o early access Que vão implementar O ato 1 Quando sair o jogo Final Mas basicamente Você tem o ato 1 Completo Que dá Mais ou menos 30 a 40 horas De gameplay Dependendo de você Porque Assim Cara Eu estou com 50 horas De game Mas tem os caras Que quer jogar Testar tudo Você vai passar Das 100 horas No ato 1 Do game São 3 atos No total E se você For jogar Early access Comprar Early access Que muita gente Fala que ele é caro E ele de fato Não é barato Ele está 200 Mas você não vai Precisar comprar O jogo final Então você está Comprando o jogo Final já E você já está Jogando Um terço dele É basicamente Isso E é bem bacana E se você Acha que o jogo É legal Pelo que eu falei Aqui Pode dar uma chance Jogando ele Vale mencionar Que o Baldur's Gate Ele não vai sair Apenas para o PC Ele vai sair Para o Playstation O Playstation Ele vai sair Depois Porque eles vão Otimizar certinho E deixar o jogo A 60 fps Mas no PC Vai sair Dia 2 de agosto Início de agosto E caras Basicamente é isso Que eu queria falar Do porquê Que esse jogo É incrível Tem muita coisa E é um grande título Desse ano Infelizmente Ele é um pouco nichado O que muita gente Acaba esquecendo ele E tipo Esquecendo que É um baita De um jogo Chegando aí Eu entendo Em partes também Porque além De ser nichado Este ano São muitos gigantes É guerra de gigante Maluco Eu espero Que o Baldur's Gate Se ele manter Esse ritmo aí Ele seja pelo menos Indicado Do jogo do ano Eu acho que talvez Mesmo ele sendo incrível Ele não ganharia Jogo do ano Mas eu espero Que seja indicado Eu acho que a galera Deveria conhecer mais Esse título aí E vamos torcer Pra sair Bonitinho Maravilhoso E ser um excelente Título aí E é isso meus queridos Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima Tchau